...apanhar, vi que no primeiro round não conseguia-lhe apanhar, então tinha que-lhe desgastar, mas... Um pouquinho uma desculpa, dois méritos da vitória, mas o piso, o chão estava muito escorradio, não me deu para fazer o meu jogo, super escorradio, super escorradio, quando eu quis movimentar minhas pernas, não estava a dar, por isso é que eu joguei um bocado mais parado, não faz parte do meu jogo, mas é isso, é isso, eu... Ele teve aquela oportunidade de me dar o tecidão, porque eu estava grog, eu ia apanhar no servão, e eu tinha certeza, eu via a vitória já no servão, só que ele teve a felicidade de me apanhar naquele tecidão, é isso. Mas, eu acho que foi realmente um grande desafio, o Jorge Gucho é um jogador muito excelente, e eu,改めて, eu respeito a ele, mas, eu acho que, eu amo o tempo de perdió, mas, eu acho que era umarose, mas... mas, ela é diferente de ter o tempo. E eu, eu acho que era um jogador que ele não foi. Mas eu, eu acho que ele não deitei, eu não tive de todo o tempo, mas, eu acho que eu não Hatice,dou, mas eu sei. Mas eu não sei que ele não me deu, mas eu não me deu, mas eu não ganhei um jogador. Eu não sou o que não fiz. A gente estava superando. A gente estava me atacando. A gente estava me atacando. Mas a gente estava me atacando. E eu também me atacando. Então, foi uma boa corrida. Eu acho que foi uma boa corrida. Na terceira round, eu não pensei que eu não vou ganhar. Eu estava me atacando. Mas, eu não estava me atacando. Mas, eu não estava me atacando. E eu não estava me atacando. Então, eu tive o seu avião. Eu tive o seu avião para mais eu vencer. Então, nesse momento, eu estou contratando. 今回 é o RYZEN que a primeira vez. É a primeira vez que a primeira vez. Mas, eu tenho que fazer... A primeira vez que eu tenho, o que tem que fazer? Então, eu me agradeço. Como você, Maria, sua participação no RYZEN? Dois lutas até agora. Foi bom, foi bom, foi bom, dei uma melhor, mostrei ao público japonês que um espetáculo que nunca viram, em todo o Pride, em todo o Rising, nunca viram um espetáculo assim, nunca viram alguém mais tough do que eu, nunca viram alguém com mais cedo de vencer do que eu, espero voltar, espero dar um ótimo espetáculo, é isso, vamos ver mais forte daqui em diante, vou treinar mais forte, vou querer ainda mais, vou gozar ainda mais com a cara deles, isso não me deixa para trás, e vamos ver uma anela ainda mais arrogante, portanto, é só um dia mau, é só um dia mau, um dia da caça, outro do caçador. Sim, sim. Sim, sim. Daízei de 3回戦うことができて、結果としては非常に良かったと思います。 自分も良い勉強させていただきましたし、次に向けて良い経験を積むことができました。 そしてプライド時代を含めて、自分のようなしぶとい、本当にしつこい、手強い相手って、 今までこの大会で、私のような選手はいたことがありますでしょうか。 自分以外いないでしょう。 ですから、来年に向けて、もっと強くなって帰っていきたいと思いますので、皆さんどうぞ期待してください。 期待してます。盛り上げてくれてありがとうございました。 エルチャカラジャンスプーティー、オタップフォークの動画。 ありがとう。 エルチャンスプーティー、オタップフォークの動画です。 ご存知らせられた際も、アメージすると思います。 エルチャンスプーティーは、私は好きな Eu não fui para trás. Se vocês me pararem, eu não fico para trás. Eu fui sempre em frente. A primeira vez que eu lhe apanhei o mesmo jeito, ele andou para trás. Ele correu logo ao take-down. Portanto, vamos ver com o remédio dele novamente. Mas, na verdade, ele é um jogador muito bom. Ele é um jogador muito forte e forte. Mas, na verdade, ele foi um jogador, né? Mas, na verdade, ele foi um jogador muito forte. Mas, na verdade, ele foi um jogador muito forte e foi um jogador que eu consegui fazer isso. Então, eu acho que ele foi um jogador muito forte. Mas, eu acho que o jogo foi um jogador. Ele disse que a imagem que ele tem, a seu respeito, é de que você parte para cima, você avança com socos. Mas, dessa vez, você utilizou o clinch também. Isso fazia parte da estratégia do jogo? Sim, eu fazia parte. Eu sou um jogador muito inteligente. Se não, o atleta mais inteligente do mundo. Vou fazer os meus planos de jogo. E, como eu digo, foi só um dia mau. Foi só um dia da caça. Mas, amanhã vai ser o dia do caçador. Não se preocupe. Sim, eu sou um jogador muito grande. Obrigado por assistir. Bom, especialmente no terceiro round, vocês trocaram uma série de golpes, foi uma luta aberta, até o momento em que o Horiguchi levou a luta para o solo, ele aplicou um takedown. O que aconteceu entre essa troca de socos, golpes e o momento em que ele levou a luta para o solo? Foi um erro tático seu? O que aconteceu? Eu vi a vitória no ser humano, eu vi quando eu lhe dei o soco e ele abriu, ele ficou grogue, só que eu fiquei com muita sede de nocautear, o meu córner falou do tempo, eu vi que só faltava um minuto e tal, e quando ele abriu ele ficou grogue e eu quis partir logo para cima para lhe dar um joelho, só que infelizmente eu fiquei vulnerável, deixei minhas pernas muito abertas, as mãos em cima, e ele aproveitou o momento certo, porque foi o instinto dela, o instinto do medo e saltou para o tecidão, e então isso é o suficiente, então, enfim. Sim, na hora da 3ª noção, eu acho que a gente não estava acertada, mas eu não estava acertada, mas eu não estava acertada. Como você vai ver a técnica de solo do Hollywood? É uma boa técnica, ele é um bom lutador, por acaso que ele já disputou o cinturão do UFC, tem bom mérito, é um bom lutador, lutou com outro bom lutador, nos vemos aí, nos vemos na próxima vez, na próxima luta. Obrigado. Obrigado. Manuel, primeiramente eu queria agradecer pela sua performance, foi uma performance que, em todas as suas lutas, principalmente nessas duas, principalmente nessa última luta, foi uma grande luta, o Rising sempre procurou por uma luta que chamasse a atenção do público, e com certeza daqui a pouco mais tarde essa luta vai ser produzida na TV, e o público vai assistir e ficar bastante excitado. Mas a minha pergunta é sobre como você enxerga 2018 para você, você pretende fazer mais lutas no Rising? O Khalid Tarra ontem disse que, antes de ontem, ele disse que provavelmente em maio ele está voltando, você também tem esse desejo de voltar em maio? Primeiramente eu quero agradecer pela sua lista, nesse caso, o próximo ano de Toronto vai ser um grande ano, para mim, para mim, que é isso depende da propósito do Rising, como eles vão pagar. no luto de graça, e hoje em dia eu sou conhecido mundialmente, eu mostrei o meu valor, me competo em 24 anos, e eu tenho que vir com uma boa proposta, no luto de graça nem com pouco, portanto, tenho que vir com uma boa proposta, eu preciso alimentar os meus companheiros, não só de pão e leite, mas sim de grandes sonhos, porque a gente vive aqui de sonhos, e não fazemos só para o meu amor, fazemos para o meu vida no mundo.